Oi! Oi! Tudo bem? O vídeo de hoje é recebidos, comprinhas, acumuladas, últimas coisas dos últimos tempos que eu decidi vir aqui mostrar pra vocês. Então, vamos lá! O primeiro recebido, vocês provavelmente já viram aqui, que foi esse kit de batons metalizados da Vult. Veio com esse fone aqui de ouvido. Eu já fiz resenha lá no blog, inclusive já fiz um vídeo por aqui com as quatro cores favoritas. Estou amando e estou usando muito. O próximo recebido também foi a Glambox de inverno. Isso aqui é do mês de julho. Eu fotografei também já lá pro blog, mas eu vou mostrar mais ou menos o que veio, que é esse sabonete aqui líquido. Essa paleta, desodorante em creme, lencinhos que são ótimos. Veio um batom também da Luzi, um batom líquido mate rosa. Veio um hair protector, que é pra fazer chapinha, secar o cabelo. Um esmalte, bem lindo aqui, ó, o esmalte da alta moda, Gloria Pires. Condicionador para caixos vibrantes. E também veio uma hidratação de alto impacto, que eu quero fazer. E logo vai ter resenha também desses produtinhos. Também eu fui lá no Coffee Bloggers, que rolou lá em Balneário Camboriú. E eu ganhei alguns brindes. Eu ganhei esse aqui da Vult. Uma necessaire super fofa, a cor de rosa. Olha só que lindo. Eu super amei, né, já que é a minha cor preferida. E dentro veio mais um esmalte rosa, perolado, cheguei. E também veio uma sombra do Baker. Lá também no Coffee Bloggers eu ganhei, ó, uma bolsinha da Bio Stratos. E veio um banho de creme com tutano, ceramidas e manteiga de karité. Hum, isso aqui é ótimo. E também veio várias amostrinhas, ó, de shampoo, condicionador, finalizador. Testar, porque eu adoro testar coisas novas pro meu cabelo. Lá também ganhei, ó, uma faixinha de cabelo. Da Vult eu também recebi canetas para sobrancelhas. E, gente, eu testei. Eu testei a número 02, que é o que eu estou usando agora. É bem fácil de passar. A princípio eu me apaixonei. Da Vult também eu recebi uns esmaltes. E eu estou apaixonada pelas cores que veio aqui. Dress coat, que é esse roxo. Alta costura, parece um petróleo, assim, muito bonito. Tá fetá. Nossa, é linda essa cor, parece um azul com fundo roxo. Figurino, tifon, lookbook. Então, são lindas essas cores. Logo vocês vão ver fotinhos delas nas minhas unhas. Muito legal os nomes relacionados à costura mesmo. Muito lindo. Outra coisa que eu recebi foi da Megapix. Aqui veio, olha só. Que fofura. Ai, que gostosinho. E veio uma cartinha. Mariana Emerim. Somos fãs do seu canal e gostaríamos de estar aí para te dar um grande abraço. Como não podemos, enviamos um representante fofo e abraçável à altura. Esperamos que goste. Megapix. Muito fofinho. E veio também uma camiseta, olha. Amo ação, amo aventura, amo romance, amo comédia, amo filmes, amo Megapix. Muito bonitinha. Muito obrigada, Megapix. Também eu recebi da loja Luxo no Cabide. Olha só, gente. Vocês já viram, né? Essa luzinha por aqui. Ela tá tão linda, mas tão linda com esses patches. Essa aqui também, olha. E esse cropped aqui, ó. Que está simplesmente um arraso. Piro quando vou na loja. Se você é daqui de Joinville, você tem que dar uma passadinha por lá. E se não é, só seguir nas redes sociais que entregam para todo o Brasil. Outra coisa que eu comprei foi... Essa blusa aqui da Drama Queen, da Hoop Clothing. Então é da Bella e do Andrew, essa marca que tá lançando. Eu comprei essa, mas tem muitos outros modelos. Tem modelos masculinos também. E eu vou deixar também todas as informações desses produtos lá no blog. Outra coisa que eu comprei foi o livro da Evelyn Hagley. É do Babado. E logo vai ter resenha aqui no canal. Eu já estou terminando e posso dizer que está sendo muito legal conhecer um pouquinho mais esse outro lado da Evelyn. Eu não fiz muitas compras, né? Nós estamos, assim, economizando. Porém, vocês sabem que a Aliexpress é uma coisa que eu peço e esqueço. Então vai chegando aos pouquinhos. Duas armações. Essa aqui. E essa aqui. São duas armações brancas porque eu queria, mas como uma era maior e a outra era menor, essa aqui também tem uns detalhes, assim. Eu preferi essa aqui, então provavelmente eu vou fazer essa aqui porque eu achei que essa outra branca ficou muito, muito, muito grande. E por último, gente, essa moda desses brincos divertidos, esses brincos enormes, eu tô apaixonada. Eu confesso que ainda tô procurando uma boquinha e quero também uma melancia. Eu tô procurando aqui na minha cidade. E lá na Gabriza Acessórios eu então encontrei esse aqui de Flamingo. E esse aqui que eu estou usando, azul, com uma conchinha. Esses foram os recebidos e as comprinhas dos últimos tempos. Me conta aqui nos comentários qual deles você mais gostou. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Oi! Oi. Tudo bem? Olha quem está aqui hoje no canal. E aí E aí E aí Tchau.